Duas palavras, como um espelho, cristais de visão Me refletem, se quebram, cortam a respiração Duas palavras, duras palavras, como uma prisão Me deixam de ir fora, fora de circulação Duas palavras, duras palavras, como um espelho, uma explosão Duas palavras, duras palavras, como um peixe, eu devo uma prisão Soldado a sonhos, como um dado em tuas mãos Entregue a vícios e crenças, às vezes rolo pelo chão Me achas lento, quando atravesso a escuridão Por um momento, eu me sinto, como um dado em tuas mãos Duas palavras, duras palavras, das alturas, das alturas Duas palavras, duras palavras, um espelho, uma prisão Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim